Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estou aqui no AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio já está no ar. Hoje, sexta-feira, dia 11 de março de 2022, e no programa de hoje nós vamos trazer as últimas informações sobre essa nossa cobertura especial da Expo Direto Cotrijal, que ocorre no Rio Grande do Sul. Destaque para o clima de otimismo no setor de máquinas agrícolas devido à realização da feira. Vamos ainda falar sobre a pressão exercida contra o governo federal para liberar recursos para o crédito rural. Ainda tem a previsão do tempo para esta sexta-feira, vamos projetar o final de semana, vamos ainda trazer os destaques do portal AgroLink e também as últimas movimentações do mercado agrícola. O AgroLink News viaja nessa Expo Direto de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br e também assinarem a nossa newsletter e, claro, acompanhar o nosso podcast, seja onde você estiver. Nesta sexta-feira, é destaque no portal que o governo anunciou a liberação de quase 3 bilhões de reais para destravar o crédito rural. Os recursos vão contemplar os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, estados estes que foram atingidos pela estiagem. Boa notícia, o IBGE estimou uma safra recorde de grãos. Arroz, o milho e as sojas somados representam quase 93% da estimativa de produção. Notícia boa de um lado, notícia ruim de outro. A Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel. Preços do gás também serão aumentados. Impactos no frete também reverberam no agronegócio. E a exportação de trigo da Rússia e da Ucrânia deve cair mais de 10%. A queda representa 7 milhões de toneladas em relação à estimativa anterior à invasão no leste europeu. Nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. O setor de máquinas agrícolas da Expo Direto Cotrijal é um dos espaços de maior concentração de produtores durante os cinco dias de feira. Isso porque, nesse local, são encontrados os lançamentos e as novas tecnologias em maquinários que podem otimizar a produtividade nas propriedades rurais. Apesar do cenário de seca no Rio Grande do Sul, a boa produtividade da soja na safra 2021 elevou os preços das commodities, oportunizando ao produtor renovar ou também ampliar o seu maquinário na busca de maior produtividade e rentabilidade. As empresas do setor presentes na Expo Direto Cotrijal estão atentas para este fator e, apesar do receio inicial de que o cenário climático atual, desfavorável para a agricultura no estado gaúcho, pudesse refletir num desaquecimento das vendas, o clima é de otimismo. O diretor-presidente da Estara, Atila Trenepol, destacou a importância da retomada presencial da Expo Direto. Para a Estara falando, é sensacional, porque a Estara é uma empresa que gosta muito de estar próximo do cliente, de ter esse calor humano, de fazer o relacionamento, ouvir sugestões. A gente aprende muito com esse contato também e fica ali próximo do nosso cliente, consegue ter mais facilidade para poder mostrar as nossas tecnologias, os diferenciais que a Estara oferece para o mercado. Então, nós estamos voltando para as feiras, como está acontecendo agora, para nós é uma alegria muito grande poder estar virando a página dessa pandemia e a gente poder seguir em frente. E era mais um setor que é o motor hoje do nosso país, é quem puxa a economia para frente, que é o agronegócio. Aí estão as novidades na área de máquinas agrícolas. A gente agora fala com ele, vamos saber da previsão do tempo. Sexta-feira, final de semana está aí, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, lembra da previsão de ontem que mencionei que teríamos uma mudança no padrão das chuvas entre o sudeste e a região sul? Isso está se confirmando nas atualizações das projeções para os próximos dias. E parte dessa mudança no padrão das chuvas se dá pelo avanço de uma frente fria pelo território nacional. Essa frente fria atua na região desde quinta-feira e neste final de semana, além do avanço dessa frente fria, temos também o avanço de uma massa de ar mais frio. Bom, isso não é regra, mas na retaguarda de uma frente fria existe a presença de uma área de alta pressão que pode estar associada a uma massa de ar de origem polar. E no outono, essa condição passa a ficar mais frequente. Já na madrugada desta sexta, no extremo sul do país, as temperaturas começam a declinar. Nas áreas de serra e nos vales, onde há mais condições para frio, as temperaturas poderão ficar próximas dos 10 graus nas madrugadas deste final de semana, especialmente no sábado. Essa massa de ar mais frio também vai levar um alívio nas temperaturas sobre o Mato Grosso do Sul. Ela chega até o sudoeste do Mato Grosso, mas pouco muda nas temperaturas. Já na região sudeste, o calor ainda será predominante na metade norte da região, como em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No sul de São Paulo pode ter alívio nas temperaturas também, mas claro, nada de frio neste momento. E trazendo agora um pouco para o agro, essa mudança nas temperaturas não tem muita influência neste momento. E nos valores previstos, pouco vai mudar até mesmo na quantidade de graus dia. Essa massa de ar polar não tem intensidade de inverno. Ainda estamos num regime muito quente de verão. Porém, com o maior contraste das temperaturas entre a metade norte do país e a metade sul, e uma condição de avanço mais significativa do sistema, as chuvas poderão ser intensas. E o modelo europeu está colocando acumulados superiores aos 100 milímetros na metade oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, e até mesmo em alguns pontos no sul do Mato Grosso do Sul. Chove forte também na metade norte do Rio Grande do Sul, mas só na sexta, durante sábado e domingo, o tempo será seco e ameno. Também destaco aqui muita atenção para o litoral sul de São Paulo e Vale do Ribeira. As chuvas podem superar a marca dos 200 milímetros no decorrer deste período. As chuvas podem ocorrer na forma de temporais, localmente fortes, acompanhados daquele pacote de tempestades, e de forma isolada pode causar algum transtorno. Agora, Lucas, as projeções também estão indicando aquela mudança no padrão de chuvas lá na região sudeste. Com o avanço dessa frente fria, podemos ter a formação daquele corredor de umidade lá na região. E isso, se ocorrer, vem num momento muito bom, porque apesar das boas condições hídricas, a perda de água no solo estava sendo maior do que a reposição nesses últimos dias. Bom, Lucas, fechamos por hoje. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana. E a estiagem que atingiu a região sul do país e o estado do Mato Grosso do Sul foi o grande tema da Expo Direto Cotrijal. Nesta semana, o governo federal anunciou a liberação de quase 3 bilhões de reais para destravar o crédito rural para os agricultores de quatro estados. O anúncio realizado na Expo Direto é resultado da pressão realizada pelas autoridades durante a feira. O presidente da Expo Direto, Neymannica, destacou o trabalho conjunto das entidades rurais. Com apoio sempre, sempre das entidades que já trabalharam esse tema, né, Gideon? Foi lá para que na Expo Direto fosse dada alguma medida. E nós, nesse momento aqui, estamos muito felizes porque temos medidas positivas. Se ainda não saiu tudo, mas vai atender as nossas reivindicações. Então, mais uma vez, a força da Expo Direto, a força das entidades do Rio Grande do Sul, demonstra, rapaz, que a mobilização e a compreensão de vocês é muito importante. Durante reunião virtual com a direção da Cotrijal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou a liberação de mais de um bilhão de reais para rebate de parcelas do Pronaf. Também foi anunciado mais de um bilhão e meio de reais destinados ao plano safra e mais de um bi para a contemplação do pró-agro, além de mais de 500 milhões de reais em seguro agrícola e 600 milhões para a prorrogação de custeio e investimentos. O senador Luiz Carlos Reins, liderança do agronegócio no Congresso Nacional, esteve na Expo Direto e destacou a normalização do crédito rural. Nós temos que destravar o crédito rural geral. Já foi destravado o crédito rural do Pronaf, que já está funcionando nos bancos. E agora, mais um recurso de 868 milhões para o crédito rural normal, para todos, e mais 818 milhões. É um bilhão, um bilhão, um bilhão, seiscentos e oitenta e seis. Com esse um bilhão, seiscentos e oitenta e seis, destrava 27, 28 bilhões de reais para, inclusive, máquinas que estão sendo vendidas na feira nesse instante. Presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, presidente da Farsul, Gedeão Pereira, cobrou ainda uma solução para os médios e os grandes produtores. Ainda falta resolver o problema dos médios e grandes produtores. E a seca é muito grande, porque são quatro grandes estados agrícolas do Sul. O Grande Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. São recursos que vão acima de cinco bilhões de reais. Só que há uma necessidade de seiscentos milhões para resolver o fim do semestre, que é o que ainda está sendo equacionado. E aí vocês perguntam, mas e o resto? O resto, segundo a ministra, terá que sair dos próximos planos agrícolas, dependendo da extensão que for dada. A exemplo do Banco do Brasil, por exemplo, está dando cinco anos, ou até cinco, três a cinco. Significa que falta uma fatia para cada ano, para suprir essa diferença. E isso será objeto dos próximos planos agrícolas. Esta, então, uma boa notícia que vem direto do Norte Gaúcho, da Expo Direto Cotrijal. Encerrando o programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Soja, saca de 60 quilos, abre sexta-feira, sendo vendida a R$ 213,00. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 200,50 em Cascavel, no Paraná. Bebedouro São Paulo, R$ 201,00. Soja, sendo vendida em Rio Verde e Goiás, a R$ 186,00. Atualizando o mercado agrícola, o AgroLink News. Fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos. Um excelente final de semana. E na segunda-feira, nós estamos de volta com mais agroinformações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri